Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná, do dia 26 de outubro de 2020. Declaro abertos os trabalhos da 32ª reunião ordinária do exercício 2020 da 33ª Legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. A Câmara Municipal de Nova Vitória A Câmara Municipal de Nova Vitória Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pavido, colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A Câmara Municipal de Nova Vitória 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 Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito ao vereador Diego dos Santos para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Correspondências recebidas do Tribunal de Contas 19 de outubro de 2020 Processo número 262.515 barra 2020 Assunto Prestação de Contas Anual Entidade Câmara Municipal de União da Vitória Interessado Ricardo Adriano Sass Advogado Procurador Relator Conselheiro Ivan Lelis Bonilha Acordo número 2860 barra 2020 Segunda Câmara Prestação de Contas Anual Exercício de 2019 Manifestações Uniformes Contas Regulares 1. Relatório Trata-se da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de União da Vitória referente ao exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Ricardo Adriano Sass Orçamento fixado na Lei Municipal número 4.475 barra 2018 As informações concernentes às prestações de contas dos exercícios anteriores constantes do portal de relatórios deste Tribunal são as seguintes A Coordenadoria de Gestão Municipal CGM por meio da Instrução número 2.802 barra 2020 conclui pela regularidade das contas O Ministério Público de Contas em seu parecer número 532 barra 22 corroborou opinativo da unidade técnica é o relatório 2. Fundamentação e voto Conforme relatado a análise efetuada pela unidade técnica com base no escopo adotado para o exercício em exame não apontou restrição à regularidade das contas diante do exposto com fundamento no artigo 16 inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 113 barra 2005 voto pela regularidade das contas apresentadas pela Câmara Municipal de União da Vitória do exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Ricardo Adriano Sassi Após o trânsito julgado fica autorizado o encerramento do feito em conformidade com o artigo 398 parágrafo 1º do Regimento Interno e seu arquivamento junto à Diretoria de Protocolo vistos relatados e discutidos acordam os membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado Paraná nos termos do voto do relator conselheiro Ivan Lelis Bonilha por unanimidade em inciso 1 julgar com fundamento no artigo 16 inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 113 barra 2005 pela regularidade das contas apresentadas pela Câmara Municipal de União da Vitória do exercício de 2019 de responsabilidade do senhor Ricardo Adriano Sassi 2. Autorizar após o trânsito julgado o encerramento feito em conformidade com o artigo 398 parágrafo 1º do Regimento Interno e seu arquivamento junto à Diretoria de Protocolo votaram nos termos acima os conselheiros Artagão de Matos Leão e Ivan Lelis Bonilha e o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca presente o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Flávio de Azambuja Berte Plenário Virtual Plenário Virtual 8 de Outubro de 2020 Sessão Virtual nº 13 Ivan Lelis Bonilha Conselheiro Relator Artagão de Matos Leão Peça 15.2 Peça 16.3 Artigo 16 As contas serão julgadas 1. Regulares quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis financeiros a legalidade a legitimidade a eficácia e economicidade dos atos de gestão do responsável bem como o atendimento das metas e objetivos 4. Artigo 398 § 1º Preferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado com respectivo trânsito julgado e certificado seu integral cumprimento o processo será encerrado mediante espaço do relator 5. Artigo 16 As contas serão julgadas 1. Regulares quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis financeiros a legalidade a legitimidade a eficácia e economicidade dos atos da gestão do responsável bem como atendimento das metas e objetivos 6. Artigo 398 § 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado com respectivo trânsito julgado e certificado seu integral cumprimento o processo será encerrado mediante despacho do relator portanto conforme relatório recebido do Tribunal de Contas as contas do exercício 2019 foram aprovadas sem ressalvas da vereadora Sandra Aparecida Quix Pinheiro ofício número 5 barra 2020 prezado senhor ao cumprimentá-lo informo que não estarei presente na 32ª reunião ordinária do dia 26 de outubro de 2020 por motivos de saúde conforme atestado médico anexo matéria do legislativo indicações indicação número 38 barra 2020 do vereador Jair Brunhago ao Poder Executivo Municipal para que entre em contato com a Secretaria Competente a fim de verificar a possibilidade em ser instalado um poste de iluminação pública em frente à Igreja Salão do Reino das Testemunhas de Jeová na rua Nilo Eugênio dos Reis número 954 Distrito de São Cristóvão Justificativa A necessidade de iluminação nesta via é indispensável tendo em vista que poucos são os postes com iluminação no local portanto visando amenizar os transtornos com uma má visibilidade e a insegurança por falta de luminosidade solicito que seja atendida a demanda desta comunidade Fim do expediente senhor presidente Fim do expediente as indicações serão enviadas aos setores competentes solicito ao vereador Diego para que informe se alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos senhores e diz inscrito para o uso da palavra no horário do expediente não há inscrições para a tribuna não havendo inscrição para a tribuna passamos de imediato a ordem do dia solicito ao vereador Diego para que faça a leitura da matéria constante matéria da ordem do dia em segunda em segunda discussão em votação projeto de lei ordinária número 33 barra 2020 estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências em discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado em segunda discussão em votação o projeto de lei ordinária de número 33 barra 2020 fim da ordem do dia senhor presidente fim da ordem do dia essa presidência deixa livre a palavra aos senhores vereadores vereadora que dela desejarem fazer uso não havendo manifestação por parte de nenhum dos senhores vereadores para o uso da palavra livre apenas informo que na sessão de hoje na matéria da ordem do dia como pauta única passou o projeto de número 33 2020 que trata de ser da lei orçamentária portanto matéria que deve-se tramitar de maneira isolada não tendo outra matéria para compor a pauta em nada mais havendo agradeço a presença dos senhores e diz conforme convido convoco a próxima reunião ordinária para o dia 9 de novembro de 2020 em horário regimental senhores vereadores e vereador obrigado boa noite a próxima reunião a próxima reunião Legenda Adriana Zanotto